A idiotice dos políticos não tem fronteiras. Em junho de 2023, o governo do Canadá promulgou uma nova lei chamada Bill C-18, Lei de Notícias Online, exigindo que duas empresas, Google e Meta, pagassem pela exibição de links para notícias, algo que todas as outras empresas fazem de graça. A decisão sem precedentes de impor um preço aos links, o chamado a imposto sobre links, cria incertezas para os produtos de internet fornecidos por estas empresas, e expõe-nas a responsabilidades financeiras ilimitadas simplesmente por facilitarem o acesso dos canadenses às notícias dos editores canadenses. Como resultado, os canadenses deixaram de ter acesso às notícias fornecidas por fontes internacionais através destas duas plataformas. Hoje, 15 de março de 2024, recebi um link para uma postagem no Instagram sobre a pré-venda de um perfume chamado Bolsonaro vendido no Brasil. Ao tocar no link, uma mensagem é exibida pelo Instagram informando que a foto está restrita. Ao tocarem a CY, outra mensagem é exibida indicando que a restrição foi feita devido a uma solicitação legal de restrição deste conteúdo. Diz ainda que a restringiram o acesso ao conteúdo no local onde contraria a lei local, o infame projeto de Lei C-18. Porém, ao ativar uma conexão VPN com um servidor no Brasil, a postagem é exibida sem restrições. O resultado desta lei é uma irritação desnecessária para o público canadense, sem qualquer resultado prático que beneficie o Canadá ou seus meios de comunicação. Transcrição e Legendasуando por Quintena Coelho